A doce melancolia que eu herdei do teu olhar De onde vem o regaço permanente Esse vejo transparente que me dá só de pensar De onde vem a promessa de alegria A doce melancolia que eu herdei do teu olhar De onde vem este amor que me apresente, que me dói Se estou ausente dessa dor que ele me tem De onde vem o saber não aprendido De coração aquecido nas luvas de minha mão De onde vem este amor que me apresente, que me dói Se estou ausente dessa dor que ele me tem De onde vem o saber não aprendido De coração aquecido nas luvas de minha mão De onde vem este amor que me apresente, que me dói Se estou ausente dessa dor que ele me tem De onde vem o saber não aprendido De coração aquecido nas luvas de minha mão De onde vem este amor que me apresente, que me apresente, que me rentre onde vem De onde vem这ają muitas luzes e nas luvas de minha mão De onde vem? O que é isso?